O El é pivô do pato e é mais um dessa nova safra de bons jogadores de futsal. Quando estreou na Liga em 2017, já conquistou o prêmio de artilheiro do ano com 15 gols em 17 partidos. O ano passado foi a minha primeira Liga Nacional, que eu pude jogar desde o início. Em 2016 eu só joguei quatro jogos, em Jaraguá, e no ano passado na Intele, no Paraíso, eu pude jogar a minha primeira Liga. Tive a felicidade de ser artilheiro da Liga, foi um ano muito abençoado para mim também. Em 2018, o jogador agradece a torcida e espera poder estrear junto com o pato em uma final de Liga. A expectativa é a melhor possível, a diretoria conseguiu trazer o jogo aqui para casa, aqui para o Pato Branco. A gente sabe da atmosfera que envolve isso aqui em dia de jogo, a gente sabe da nossa torcida, a paixão da nossa torcida, a gente sabe que eles nos empurram, então a gente sabia da importância. Então isso é mais um passo dado da diretoria, e agora que a gente consiga no domingo fazer a nossa parte, de fazer um bom jogo, e se Deus quiser conseguir essa vaga inédita para o Pato Branco. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri